Certa vez chegou lá na oficina uma senhora com micro-ondas em duas partes. Ela tinha o micro-ondas sem a porta. E eu pedi pra ela o que aconteceu. Ela disse que foi cozinhar ovos no micro-onda. E deu o maior estor. Eu tentei recuperar o micro-ondas, mas não deu. Ele estava muito amassado, a porta estava muito amassada. Realmente foi uma grande explosão que aconteceu. Imagina como ficou a cozinha da casa dela. E essa experiência eu já queria fazer há muito tempo. E é hoje que eu vou estar fazendo ela. Eu já tenho aqui a bandejinha. A bandejinha com três ovos, exatamente como ela me falou, que ela usou três ovos. Era até um micro-ondas um pouquinho menor que esse. Mas eu acredito que vai dar certo. Eu vou estar fazendo a experiência. Eu espero que dê tudo certo. E não vai ser com esse micro-ondas aqui, tá? Eu vou usar um outro micro-ondas, irmão gêmeo desse micro-ondas aqui. E vai ser do lado de fora da casa. Não tente fazer isso em casa. Isso é muito perigoso. Você pode sofrer queimaduras. Eu vou contar com a ajuda de um colega brigadista. Eu sou Roberto Bruschi do canal Roberto Bruschi com dicas para a sua casa. Vamos lá fora. Muito bem. Eu já estou com o micro-ondas aqui fora. Vejam que eu fiz uma adaptação nele. Eu coloquei uma iluminação mais forte aqui na lateral. Onde tem a saída dos vapores nessa lateral aqui. Como ele está sem a tampa, foi possível fazer isso. Então ele tem uma boa iluminação. Depois eu quero aproximar a câmera para vocês terem um bom visual, uma boa imagem. Estou com a bandejinha aqui. Conto com a ajuda do meu amigo ali. E vamos lá. Vamos colocar o quê? Uns 20 minutinhos. Notem também que ele está sem o pratinho aqui dentro. Não vai fazer muita diferença. O prato é só para deixar a temperatura quando você põe um prato de comida ou algo assim, pipoca até. Para ficar uma distribuição mais homogênea do calor no alimento. Então vamos lá. Eu vou colocar uns 20 minutinhos aqui. Não sei quanto tempo precisa. Na água 15 minutinhos. 15 minutinhos já está bom. Estou achando que o ovo já estourou. Interessante que já explodiu o ovo. Vou chegar lá perto para dar uma olhada. Acho que todos os ovos já estouraram. Vou chegar lá para olhar. Nossa! Olha ali, ó. Já estão estourados. Nossa! Que susto. Eu vou me afastar daqui. Caramba! Vamos ver. Uau! Nossa! Acho que esvaziou a bacia lá. Nossa! Que perigo! Ainda está estourando. Estou sentindo um cheirinho de ovo cozido. Opa! Nossa! Acho que não explode mais. Uau! O micro-ondas parou. Nossa! O micro-ondas chegou a parar. Parou o tempo. Olha isso. Parou o tempo. Parou de cozinhar. Nossa! Está maior lambuzeira lá dentro. O micro-ondas parou. Uau! Deixa eu ajustar o foco. Vou abrir a portinha para a gente ver o que aconteceu. Ah, minha nossa! Ó! Uau! Estourou tudo. Não ficou um único ovo inteiro. Olha! Nossa! Tudo estourado. Três ovos estourados. Não tem mais o que estourar ali. Vou desligar a energia. Nossa! Imagina... Se abrisse a porta. Olha que estourasse. No caso lá, aquele micro-ondas da minha cliente arrancou a porta. Ele não abriu a porta. Arrancou a porta. A porta foi arrancada aqui na dobradiça. Na dobradiça. Arrancou fora. Não abriu simplesmente. E ele levantou a lata no lado de dentro, em cima. Levantou tanto assim a lata. Amassou a lata para cima. Nossa! Olha só isso. Agora, eu vou fazer uma limpeza e vai ter um bônus. Quero fazer o experimento número dois. Já que o micro-ondas está inteiro. E agora, a parte mais perigosa que eu considero do experimento. Bom, lá também era para ter explodido e não explodiu. Mas, você vê muito em filmes a pessoa colocar aquela latinha de spray lá dentro. Aerosol, perfume, qualquer coisa que seja. Vou estar colocando esse óleo. Deve estar com óleo até aqui assim. Não está cheio, não. É lata. Não é alumínio. Alumínio, talvez, né? Mais fácil. Vamos fazer um experimento. Vamos ver o que acontece e quanto tempo leva. Vamos colocar bem aqui na frente do magnetrão. Que é a saída do magnetrão. E vamos ligar isso. Vamos ver o que vai dar. Estou até com medo de ligar isso. Treze minutos. Estou com medo dessa coisa voar na minha cabeça aqui. Eita! E a latinha continua lá, bela e formosa. Será que vai acontecer alguma coisa? Não façam isso em casa. Coloquei 15 minutos. Está faíscando. Está gerando várias faíscas. Pegou fogo. Pegou fogo. Acabou de pegar fogo. Deve estar vazando a lata de óleo. E aí? E agora? Eu desligo. O que é que eu faço? Se pegar fogo, eu tenho que apagar o fogo. Nossa, isso vai explodir. Ai, eu vou sair daqui. Não vou parar porque não vai acontecer nada. Vamos ver o que aconteceu. Não explodiu. Cansei, desliguei ali. Está quente. Deixa eu ver. Está bem pressurizado isso aqui. É perigoso explodir essa coisa. Eu vou colocar aqui em cima. Eu vou colocar alguma coisa. Está bem quente. Pessoal, eu estava esperando uma grande explosão. Houve a explosão com os ovos. Agora, nessa segunda experiência com a lata de spray, a lata também estava quase vazia. Falta de verba para colocar uma latinha cheia, que ia dar uns 10 ou 15 reais. Não quis ariscar. Mas serviu de experiência. Muitos micro-ondas têm um sistema de proteção bem onde é que saem os vapores. Os vapores quentes. Tem um sensor de temperatura. Sendo muita temperatura, muito calor ali, ele desarma. A maioria dos novos não tem. Aqui no Brasil, eu acho que não exigem isso. Tem outros sensores de temperatura. Alta temperatura, ele acaba desarmando. Como aconteceu com o caso dos ovos. Na hora que deu a última explosão nos ovos, o micro-ondas todo parou. Paralisou, simplesmente. É um sistema de segurança. Dentro de casa ia ter feito a maior lambança. aquele vapor, aquele cheiro de ovos. E com a latinha de spray que eu acabei utilizando no final, saiu muito vapor. Ela tinha, pelo jeito, ela acabou vazando. Não incendiou. Mas ela teve um momento que incendiou, mas foi a tinta do micro-ondas que incendiou. Porque eu passei um spray. Não era a tinta própria do micro-ondas. Ele estava enferrujado no fundo. Então tem que se levar isso em conta. E aconteceu também porque estava sem o prato de vidro que ele faíscou. Senão ele ia estar sobre o prato de vidro. Nos filmes, tudo é mais interessante, tudo mais explosivo. Na vida real, às vezes, não é. Que bom que não é. Mas não façam isso em casa. Porque pode ser que exploda. Vai que o vasilhame que você coloca ali para a experiência não tenha alguma proteção. Ele não vaza. Não seja um vasilhame velho como eu coloquei ali. E acaba explodindo. Então, deixa aquele seu like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí